O município de Alcanena está a promover até esta quarta-feira a terceira edição do Festival de Biodiversidade do Observa Carso. Este evento é uma organização conjunta do município de Alcanena, juntas e uniões de freguesia do Conselho, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, Parque Natural das Serras de Air e Candeeiros, do Centro de Ciência Viva do Alviela, Carso Escópio, Ciência Viva e Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, entre outras entidades. O Festival de Biodiversidade observa Carso decorre no complexo das nascentes dos Olhos d'Água do Alviela, em pleno Parque Natural das Serras de Air e Candeeiros e na abertura do Sertã, que se realizou no último sábado, contou com as presenças das entidades envolvidas, desde logo com o Instituto de Conservação da Natureza e Floresta, entidade gestora do Parque Natural das Serras de Air e Candeeiros, Rui Pombo, em representação do ICNF, destacava então esta realização conjunta com o município de Alcanena. Mais uma edição do Observa Carso, integrado, digamos, nas várias feiras que são organizadas pelo ICNF, neste caso em conjunto com a Câmara Municipal de Alcanena, vai já na sua terceira edição, e portanto é um prazer novamente nós podermos associar e agradecer desde logo à Câmara a manutenção desta iniciativa que tanto tem dinamizado estes espaços. Estas feiras são uma oportunidade de aproximação das populações, das várias entidades competentes na gestão destes espaços e na manifestação daquilo que é as mais-valias que os parques naturais cada vez mais assumem no desenvolvimento regional, no desenvolvimento local e na promoção daquilo que é o país no seu todo. Nós somos um país de áreas naturais, nós somos um país naturalmente bom, um país com muitas ofertas e cada vez mais conseguimos as várias entidades, cada vez de forma mais capaz e mais aproximada de promover estes espaços e trazer esta economia associada à gestão destes espaços e à fruição destes espaços. Portanto, é com enorme prazer que aqui estou, é com enorme prazer que mais uma vez o ICNF aceita os desafios que as várias autarquias, as várias entidades competentes locais têm na dinamização destes espaços e, portanto, na promoção e na fruição dos mesmos. Para a Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Fernanda Aceiceira, faz todo o sentido o Conselho a parecer associado a uma iniciativa como esta de promoção dos valores ambientais numa área protegida, como são os Olhos de Água de Alveala. Esta iniciativa existe neste local, neste local porque é um local por excelência, os Olhos de Água, o rio Alveala, no Conselho de Alcanena, inserido numa área protegida, área protegida, Parque Natural, Serra de Aire e Candieiros, conforme já referi, o município também com área integrada da rede Natura 2000, com um sítio Ramsar classificado desde 2005, que é o Poles Mira Mind, por isso faria e faz sempre todo o sentido o município de Alcanena posicionar-se na linha da frente das questões associadas ao ambiente, às questões de natureza ambiental, de ambiente ambiental, como têm procurado afirmar, e neste caso em concreto, às questões da biodiversidade, à diversidade de vida em todas as suas áreas genéticas, a nível das diversidades de espécies, diversidade dos ecossistemas, e esta oportunidade deste festival, que vai na sua terceira edição, aconteceu porque há um projeto, o Ineture, um projeto que pretende desenvolver o turismo sustentável em áreas protegidas, em áreas classificadas, integrado num programa, um programa, um PROVER, é um programa de valorização económica dos recursos endógenos, a que o município se disponibilizou para integrar, foi aceite e tem sido um parceiro já até à presente data, cumprimentando por isso meu caro amigo Miguel Vasco, que é o rosto deste projeto em termos de operacionalidade e em termos de articulação entre os vários parceiros, e este ano, nesta terceira edição, temos também aqui um stand do Ineture, que explica, desta forma resumida, esta parceria, esta integração, esta adesão do município a este projeto, que é o que consagra meios, recursos, financiamento para este projeto ter sido apresentado como um projeto de relevância a desenvolver, a concretizar no nosso Conselho, através desta candidatura.